Jogos e aplicativos de interesse público podem concorrer ao prêmio Inoveps. O prazo para enviar os projetos termina amanhã. 50 aplicativos e jogos criados para smartphones e smart TVs vão ser selecionados. Os prêmios vão de 80 mil a 100 mil reais. Quem for escolhido terá 120 dias para concluir o projeto. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet.